Bom, estamos mais essa semana aqui, eu e o Cláudio Karsugi, para lhe comentar o que está acontecendo no futebol brasileiro. Tudo bem, Karsugi? Tudo bem, e você? Tudo bom. É claro que todos os holofotes se voltam para a seleção brasileira. A seleção brasileira, nos últimos quatro jogos, enfrentou dois adversários sul-americanos, empatou com a Colômbia, perdeu para o Peru, e dois adversários africanos, empatou com Senegal e Nigéria, e sofreu um pouco, nesses jogos, o maior potencial atlético dos adversários. Eu li muita gente pedindo a saída do Tite, ou pelo menos, se não, a saída, fazendo críticas severas. Eu não condivido totalmente essas ideias. Eu acho que o Tite pode ter errado numa outra escalação, em um outro jogador convocado, talvez pudesse alargar um pouco a lista dos jogadores a serem testados. Mas no todo, me parece muito mais aquele uso e costume de culpar o técnico quando o time não vai ver. A primeira reação do torcedor, a culpa é do técnico. Raramente, se há casos específicos, se dá a culpa aos jogadores, ou pelo menos se analisa fria e racionalmente, qual é a capacidade dos jogadores, o que deles pode se esperar. Sim, eu acho que esse é o ponto crucial dessa seleção. Não adianta ficar sonhando com a seleção de 70. Desmagine. Essa é uma seleção que está num nível técnico bem inferior. Claro, vocês dirão que houve uma baixa geral no nível técnico do futebol, não todo mundo. Estou plenamente de acordo. Mas, repito, não se pode dirigir dessa seleção mais do que aquela pode dar. E sempre voltando àquela seleção de 70, ninguém dessa seleção seria titular, Neymar seria reserva e a absoluta maioria não seria convocada. Então, o que tem isso é como se você vai num restaurante popular e você de sobremesa pede crepe suzette. Você errou, claramente, você deveria ter ido num bom restaurante francês. Exatamente. Diz uma coisa, você acha que tem alguma relação, não tem mais amor à camisa? Antigamente era daquela de 70, há um pra trás tinha amor à camisa. Eu acho que houve um pouco de modificação nesse sentido de amor à camisa. Mas essa não é uma coisa específica. Não, não é uma coisa específica do Brasil. É uma coisa global. Porque é tamanha a quantidade de dinheiro que roda nesse universo do futebol mundial é que a camisa acaba ficando um pouco de lado, não é tão importante assim. Mas é claro que aí varia muito de como cada um, cada jogador, entende as coisas. É uma questão puramente pessoal. Além da seleção brasileira, eu queria lembrar que na outra semana teremos os jogos de retorno das semifinais da Libertadores. Serão jogos muito interessantes. Aqui no Brasil, por exemplo, temos um Flamengo e Grêmio no Rio. O jogo de ida 1x1, 0x0, é um bom resultado para o Flamengo em casa. Eu entendo que o Flamengo, que é o melhor time brasileiro nesse momento, tem um certo favoritismo. Mas é claro que o Grêmio também pode aprontar e pode se classificar para a final. Quem, pelo contrário, eu não acredito que tenha condições técnicas de aprontar é o Boca. O River é melhor que o Boca, venceu por 2x0. Duvido que bomboneira, torcida e tudo possam fazer a diferença. Acho que vai dar aquilo que ocorreu no ano passado, o River como campeão. E, projetando já uma final, que será contra um time brasileiro, forçosamente, eu acho que o River, acredito que deva chegar à final, será um adversário de todo respeito, porque realmente é um belo time. Se der o River e o Flamengo, vai ser um jogo, não é? Sim, sem dúvida. Mas mesmo um eventual, River e o Grêmio, seria um belo jogo. Mas é claro que o River e o Flamengo, pelas diversidades táticas dos dois times, pelos dois técnicos, o Gagliardi e o Jesus, seria realmente um jogo muito interessante, um jogo que vale a pena ver se ele ocorrer. E o Campeonato Brasileiro vai ser disputado em segundo lugar, não é, por um jeito? Sim, há uma luta acirradíssima pela vice-liderança. Exatamente. O Flamengo está de vergas em jornada, 8 pontos de vantagem. Mas a disputa pelo segundo lugar é extremamente acirrada. Certo favoritismo do Palmeiras, mas ainda nada de definitivo. E luta muito acirrada lá embaixo também. Tem o Cruzeiro que está sempre ameaçado, vai, não vai. Está no bico do corvo aí. Exato. Seria uma coisa clamorosa o Cruzeiro, pelo elenco que tem se arrebaixado. Eu não acredito que isso possa ocorrer. Se ocorrer, repito, seria um acontecimento clamoroso. Vai ser um Campeonato de três finais. Para o segundo colocado, para lá embaixo para não cair, e para o quarto lugar também, né, que a coisa está preta ali, né. Sim, que aí é importante também para indicar aquilo que vai acontecer na próxima temporada. O Campeonato, eu repito, ainda tem seus focos de interesse. Não tradicional, depotar o vencedor, que esse será o Flamengo. Mas pelo resto tem muita coisa ainda em disputa e isso vai continuar praticamente até o final. O Flamengo virou a Mercedes do futebol. Sim, virou a Mercedes, que por sinal, ganhou pelo sexto ano consecutivo. Exatamente. Mais alguma coisa, Cássio? Não. A expectativa para ver o que vai acontecer nessas várias hipóteses do Campeonato Brasileiro. Repito, hipóteses que não envolvem a vitória final do Flamengo. É, mas eu não terminei não. Hoje eu tenho para vocês o seguinte. Está vendo esse livro aqui? É desse senhor que está aqui do meu lado. São 50 anos do Karsug aqui no Brasil. E esse livro aqui você encontra, sabe aonde? Em www.karsug.com.br barra livro. Lá você tem todas as informações de como adquirir esse livro. O Karsug manda para você autografado com seu nome e você fica sabendo da trajetória do Karsug, que é, na minha opinião, o maior jornalista de automobilismo e de futebol, os dois combinados, aqui no Brasil. E você vai ver muita história interessante aqui, muita história que você jamais imaginaria que tenha acontecido com o Karsug. E tem algumas histórias engraçadas, eu garanto. Tem sim, tem histórias muito boas. Você lê esse livro aqui rapidinho. E ele serve para dar de presente, inclusive. E é um excelente presente, é um custo muito bacana. Então, relembrando, é www.karsug.com.br barra livro. Lá você tem o valor, lá você tem como você faz para fazer o pedido e o custo do frete. Tá bom? Então, a semana que vem a gente está de volta e eu aguardo vocês. Não só eu, como o Karsug também. Tchau. 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 Tchau.